Você já parou para pensar? E se a vida de um santo tivesse dado errado? E se durante uma provação, uma tentação especialmente difícil, aquele santo tivesse desviado o seu caminho de fidelidade a Deus e começado uma outra jornada? Há um provérbio que diz, a corrupção do ótimo dá no péssimo. Ou seja, uma pessoa que tem uma vocação acima da média, se ela se corrompe, ela não se torna uma pessoa comum, mas ela é capaz de fazer coisas que o vulgo nem imaginaria. Você já deve ter visto em algum lugar da internet esse desenho péssimo do Baphomet, que eu coloquei bem rápido até porque nós nem devemos encarar uma imagem tão carregada como essa. Ele foi feito pelo Elifaz Levi, cujo nome de batismo era Alfonso Luiz Constant, e que foi um diácono da igreja católica que estava prestes a ser ordenado sacerdote quando deu um novo rumo para a sua vida. Então se você quer entender como nos precaver da apostasia nas pequenas coisas, porque é nesse ponto que a pessoa se define, e qual que é essa relação profunda entre gnose, cabala e satanismo, deixa o seu like e me acompanha no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros, eu tenho certeza que alguém vai dizer, por que perder tempo com a vida de um ocultista se você pode falar da vida dos santos? Acontece que qualquer livro de piedade vai ter uma série de meditações sobre o pecado, sobre o demônio, sobre o inferno, e de que, portanto, o que eu estou fazendo aqui é uma meditação sobre a vida dos santos às avessas. E esse é o tipo de pesquisa que, se você não tem ainda uma vida espiritual, pelo menos do rosário com 15 mistérios diariamente, com comunhão frequente, você não deve fazer isso em casa. Pode ser muito perigoso e muito sedutor. Eu faço tudo isso com orientação e com muito cuidado. Bem, Alfonso Louis Constant, que é o seu nome de batismo, nasceu em Paris em 1810, filho de um sapateiro e de uma dona de casa. Desde criança, mostrou uma aptidão para o desenho e uma inteligência extraordinária. Mostrando aptidão para o sobrenatural, ele entrou no seminário de São Nicolás de Chardonnay e depois estudou teologia no São Sulpício de País, que é um dos maiores e mais célebres seminários do mundo. E antes de 20 anos, acho que ele tinha 18 anos, ele já conseguia ler a Bíblia no original. Original, quero dizer, hebraico e grego. Ele era realmente um gênio. Um rapaz muito virtuoso. E ele recebeu a ordem maior do subdiaconato, que já imprime caráter na alma. E um pouquinho antes de ser ordenado diácono, ele passa então a lecionar catecismo num colégio de moças. E sobre essa época, ele faz o seguinte comentário, que é belíssimo. Esse ministério, tão poético e tão suave, foi para mim muito agradável. Parecia-me que eu era um anjo de Deus, enviado a essas crianças para iniciá-las na sabedoria e na virtude. As palavras tornavam-se abundantes para elas em meus lábios, pois meu coração estava repleto e tinha necessidade de expandir-se. O diácono Alfonso continuou ensinando para as moças com muito cuidado, muita dedicação, até que um dia uma senhora trouxe uma moça que precisava de uma orientação para a primeira comunhão e nenhum dos padres tinha tempo nem interesse em ajudar ela. Chamava-se Adele Ardenbach. Parecia que ela tinha saído das páginas de um romance. Ela era pobre, linda, pura. Dizia que ela parecia Virgem Maria. Era tímida, tinha saúde frágil. Era uma menina que precisava de muito carinho e muitos cuidados. E o diácono Alfonso prometeu que cuidaria dela como um pai. E quando uma alma que é chamada a essa vocação de um amor puro e completo para com Deus, aliás, qualquer alma, e deixa entrar um amor da carne no seu coração, a alma dela se torna um reino dividido entre o amor a Deus até o desprezo de si e o amor de si até o desprezo de Deus, através da carne. E todo o reino dividido perecerá. A única coisa, se fazendo uma situação dessa, seja se a pessoa tem a vocação para o celibato, seja para o matrimônio, mas por algum motivo ela percebe que não é com aquela pessoa, é cortar toda a forma de contato e relações o mais rápido possível. Não é para hoje, é para ontem. Porque senão, esta paixão vai se enraizando até se tornar como que é impossível de se retirar e isso desvia a alma do caminho da vocação e da salvação. Só que isso requer oração e requer também uma boa direção ou mesmo bons conselhos de um amigo prudente, mais virtuoso e muito católico. Só que o diácono Alfonso não fez nada disso. Ele se afeiçoou demais. Disse até que amava eternamente como se fosse uma deusa. E quando chegou o momento da sua ordenação sacerdotal, ele contou tudo ao seu superior. Ele então saiu do seminário às vésperas da sua ordenação sacerdotal e também nunca mais se encontrou com Adélio. O que aconteceu com ela, ele também não conta. Mas o demônio nunca dá o que promete. Se ele dá algo em condições tais que a pessoa nunca aproveita. O demônio prometeu essa grande felicidade e ele perdeu a sua vocação, saiu do seminário. O povo, o povo, sempre caridoso, começou a fofocar de que ele tinha feito algo muito grave para ter sido, entre aspas, expulso. Nem sabemos se de fato foi expulso do seminário. Diante desses rumores e da tristeza causada por isso, a mãe dele cometeu suicídio. Fim do primeiro ato. Vivendo no mundo, Alfonso trabalhou um tempo num circo, fez desenhos para uma revista. Mas uma vida comum não satisfaz uma pessoa que tem essa vocação de dedicar-se por completo a Deus. E se ele não se dedica a Deus, ele vai de um modo se dedicar a algum outro. Ele conheceu o Abade de Solesme, que era rebelde. Tinha uma biblioteca com dezenas de milhares de livros proibidos pela igreja e ocultistas. E lá ele lê as obras da Madame Guillon, que era uma das principais quietistas da época de Luís XIV, que dizia que não tem livre-arbítrio, Deus determina tudo que os homens fazem. Mas, ao contrário dos calvinistas, que dizem que, bom, uns se salvam e uns se condenam, e nesse caso Deus seria mal porque condenaria algumas almas, Madame Guillon ensinava a salvação universal. Então, Alfonso comenta a esse respeito e vejam como tudo isso vai se encaminhando para a gnose ou para o panteísmo, que é um sinônimo, embora alguns elaborem uma distinção que não tem um fundamento na realidade, é uma coisa forçada. Mas não importa. A vida e os escritos dessa mulher sublime abriram-me as portas de inúmeros mistérios que ainda não tinha podido penetrar. A doutrina do puro amor e da obediência passiva de Deus desgostaram-me inteiramente da ideia de inferno e livre-arbítrio. Vi Deus como o ser único, no qual deveria absorver-se toda a personalidade humana. Vi desvanecer o fantasma do mal e bradei. Um crime não pode ser punido eternamente. O mal seria Deus se fosse infinito. Em outra correspondência, ele disse que, quando saiu de Solesme, não acreditava mais no inferno. Depois da Madame Guyon, ele passa a estudar as obras do Swedenborg, que é um ocultista sueco. Vai se casar com Marie Noémie. E, novamente, uma pessoa com essa dedicação para o transcendente que estava sendo desviada, não tem condições de ter as dores de cabeça cotidianas da vida matrimonial. Com preocupações materiais, constantes. O casamento foi um desastre. Mas ele teve uma filha que tinha uma saúde muito frágil, chamada Maria. E um dia, muitas vezes ela esteve à beira da morte, e um dia ela teve uma espécie de morte clínica. E ele prometeu que traria ela de volta à vida. Ele disse para ela, em latim, Maria, se tu encontrardes no batismo católico vida e ressurgimento, vive como cristã. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, na hora, ele disse que a menina abriu os olhos azuis. Maria viveu batizada na igreja católica até por volta dos sete anos, quando, de fato, a saúde dela não permitiu continuar. Tendo, então, a perda da filha, o único laço que sustentava um casamento infeliz se rompeu. Ele, então, foi para a Inglaterra, onde foi iniciado, em ocultismos mais pesados, por assim dizer, por Rene Vronsky, e pelo Edward Litton, que é o autor de Os Últimos Dias em Pompeia. E aí ele se dedica a um estudo quase de vida contemplativa da Alta Kabbalah. E, de Alphonse Luiz, vai mudar o seu nome para Elifaz Levi, que é hebraico. Vai se tornar um dos mais notórios magos e ocultistas do século XIX. Fim do segundo ato. Muitas pessoas já ouviram a expressão perenialismo que tem em Elifaz Levi, um dos estudiosos. Por quê? Essa concepção, segundo a qual, por baixo de todas as religiões que são úteis para o povinho, existe uma religião perene, uma religião contínua que vem sendo ensinada por gerações de sábios, por meio de iniciações que remontam aos primórdios da humanidade e que lhes dão conhecimentos mágicos que as pessoas comuns não têm. Qual que é a ligação profunda entre gnose, que é panteísmo, é um sinônimo, a Alta Kabbalah, que foi estudada pelo Elifaz Levi, e o satanismo puro e simples, satanismo, se quiser, em luciferiano, qual que é o elo de ligação de tudo isso? É o seguinte. Nas mais diferentes vertentes gnósticas, mas eu vou focar em como que isso se encaminha ao satanismo, então, do modo geral, existe a concepção segundo a qual este mundo não deveria existir ou até mesmo que ele não existe. Quer dizer, eu, essa roupa, esse celular, esses livros, são aparências materiais nesse mundo onde tem dor, onde tem sofrimento, miséria, tem fome, que é um mundo imperfeito que foi criado por um ser imperfeito, por um demiurgo. Se quiserem, por um anjo de quinto escalão, que orgulhoso, quis ser adorado, quis ter as honras próprias de um Deus e aprisionou muitos elementos do único Deus, da única divindade que existe nesse universo material. Mas os homens, eles têm no mais íntimo das suas almas, e segundo algumas correntes, eles têm nos animais, nas plantas, em tudo quanto existe, uma semente divina, uma partícula divina que está oculta por debaixo desse universo material. E de que os grandes sábios e os grandes iniciados, eles precisam adquirir a consciência desse aspecto divino que está por trás da natureza, do próprio ser humano. Então, o criador desse mundo é um demiurgo mau, caprichoso, orgulhoso, que quer ser adorado pelos homens e impede eles de atingirem o verdadeiro progresso e o verdadeiro conhecimento do único Deus. Mas por debaixo dos panos, por debaixo dessas aparentes distinções entre bem e mal, luz e trevas, verdade e erro, existe um Deus oculto, um Deus abscônditos, que é o único Deus verdadeiro e que também é o único ser verdadeiro. Só que, por assim dizer, ele está anestesiado. É preciso que nós vamos nos ligando a ele por meio desta tomada de consciência, desta aquisição da gnose, que é esse conhecimento divino, para, assim, nos religarmos com o único Deus, que é o grande portador da luz verdadeira, da luz inacessível, que faz com que a alma humana se reconecte com o único ser que é divino. Então, todo o universo deve convergir e deve retornar pela igualdade e pelo esvaziamento, e aí vocês veem que o pietismo da Madame Guyon encaminhava para isso, por meio desse esvaziamento, religar-se com esse único Deus, que evidentemente é Lúcifer, é o portador da luz, é o grande injustiçado, porque ele tenta ajudar os homens a se libertarem das amarras da religião. A religião entendida no sentido popular, da família, da propriedade, das pátrias, de tudo aquilo que torna os homens desiguais e que os impede de se reconectarem e se religarem com a sua natureza, que no fundo é divina. Então, todas essas formas de moral, de virtude, de patriotismo, de família, são ilusões que prendem os homens neste universo feito por um demiurgo inferior e impedem o progresso da verdadeira gnose de Deus. Todas as formas de gnose trabalham com essas ideias, mas evidentemente eu já frisei aqui o aspecto satânico por trás dessa doutrina. Foi conhecido e que foi propagada pelo Elifaz Levi, que inclusive dizia que no futuro a igreja católica deveria ser governada por pessoas que tivessem esse conhecimento e de que compreendendo essas verdades, e aí entra a mentira dos apócrifos, dos evangelhos apócrifos, de que Jesus seria ocultista. Enfim, todas aquelas histórias criadas por judeus do primeiro século para denegrir os apóstolos, dizendo que os apóstolos corromperam o evangelho de Jesus. E a partir daí a igreja deveria se tornar uma igreja universal, juntamente com todas as pátrias, todos os povos unidos, em um único bloco que é a humanidade. A igreja e a humanidade se tornam uma coisa só, e essa igreja, juntamente com a sinagoga, espera a chegada do Messias, esperado pelos judeus, e a ascensão de uma nova era da história humana. Esses são os grandes aspectos ocultistas da Kabbalah. E aí você compreende, por exemplo, ao escrever fábulas e símbolos, considerado por ele mesmo o mais profundo livro que escreveu, Ao elaborar essa obra, conta-nos Elifaz, O espírito projetou-se em sua alma, de sorte que via todo o conteúdo do livro na luz antes de ser escrito. Toda obra foi feita de um só fôlego, sem qualquer rasura. As ideias brotavam espontaneamente, e coisas simples e belas emergiam da luz, admirando o próprio autor. Que a vontade de Deus seja feita! exclamou Elifaz. Estou maravilhado e espantado pelas grandes obras que ele me faz executar. Se soubesses como o meu mérito é pequeno, sou um verdadeiro cadáver que o Espírito Santo anima. Espírito Santo, vocês já entenderam o que é. Eu tenho aqui um último fato, que é muito significativo, e até se os senhores quiserem escutar isso com o terço na mão, não tenham vergonha. Isso foi na década de 1860, que mostra como esse panteísmo, e essa ausência de uma distinção entre bem e mal, verdade e erro, e essa busca de um Deus abscôndito encaminha o satanismo, contada nas próprias memórias e correspondências do Elifaz, que é o seguinte. Um dia, entre três e quatro horas da tarde, ouvi alguém bater a minha porta. Eram sete batidas secas. Abri a porta e um rapaz muito bem vestido e de boa apresentação entrou lentamente, rindo, com um ar um pouco sarcástico, dizendo em tom familiar, Meu caro senhor Conston, Estou encantado por encontrá-lo em casa. Tendo dito isso, passou para meu escritório, como se estivesse em sua própria casa, e sentou-se em minha poltrona. Mas senhor, eu disse, não vos conheço. Ele soltou uma gargalhada. Sei perfeitamente disso. É a primeira vez que me vedes, pelo menos sob esta forma. Mas eu vos conheço muito bem. Conheço toda a vossa vida passada, presente e futura. Então esse estranho visitante começou a descrever toda a vida do Elifaz Levi e os mais importantes acontecimentos que ele atravessou. Este visitante, então, disse que em 1865 ele teria um grande triunfo. E também afirmou, O fim natural da vossa vida está marcado, salvo o acidente, para o ano de 1875. Se não morrerdes nesse ano, vivereis até 1885. Como um dia alguém quis assassinar-vos, o que era verdade, perguntais inquietamente se não vou terminar minha extravagante alocução com um gesto semelhante. Aqui começou a rir. Sim, sou louco, acrescentou, retomando seu ar sério. Mas não sou a loucura morta, sou a loucura viva. Ora, a loucura viva é o inverso da sabedoria de Deus. Sabeis vós o que é Deus? Deus sois vós, pois Satã é Deus visto ao contrário. Sabeis que nenhuma força se produz sem resistência, nenhuma luz sem sombra, nenhuma afirmação sem negação. Depois de mais um breve diálogo, o interlocutor, então, perguntou a Elifaz Levi, Por que não quereis ser papa? E dessa vez fui eu, Elifaz, quem soltou uma gargalhada e respondi, Por que não quero ser despropositado? Ah, disse-me ele, ainda tendes um véu para rasgar, e não conheceis vossa força toda poderosa, acrescentou, retratando-se. Nós dois já criamos e destruímos muitos mundos, e vós não ousais aspirar a governar um. Esperai então a derrota, o esmagamento dos tímidos, a cruz desse pobre homem que se chamava Jesus Cristo. Mas finalmente quem sois vós? Perguntei-lhe, levantando-me. Vós negastes minha existência, respondeu ele. Chamo-me Deus. Os imbecis denominam-me Satã. Para o vulgo chamo-me Giuliano Capella. Meu envelope humano tem 21 anos, nasceu em Bordeaux, tem pais italianos. Enquanto esse rapaz falava, eu sentia um peso extraordinário na cabeça. Parecia que a minha testa iria explodir. Observava meu interlocutor com surpresa. Seu rosto lembrava os retratos de Lord Byron. Com menos correções nos traços. Possuía as mãos muito brancas e carregadas de anéis. O olhar seguro e crepitante de sarcasmos. A boca vermelha, os dentes regulares. O curioso visitante partiu e jamais os biógrafos de Elifaz Levi encontraram qualquer traço dele. Como predito em 1865, o ano foi triunfal, pois a publicação da Ciência dos Espíritos trouxe enorme reputação entre os ocultistas de sua época. Também como previsto em 31 de maio de 1875, faleceu Elifaz Levi. Meus caros, esse é o itinerário de uma alma que se perdeu, porque começou com pequenas concessões que desviaram do caminho da vocação. Vocação que o perseguiu a vida inteira, impedindo de ter uma vidinha comum, e de que fez dele um santo às avessas. Nós damos a ajuda dela e de São Miguel Arcanjo para compreender a ilusão dessas mentiras propagadas pelo demônio, de que em tal e tal tentação se encontra felicidade, e nunca, absolutamente, nunca façamos nenhuma concessão para com as ilusões, para com tudo aquilo que é prometido pelo demônio. Sabemos que é uma ilusão quando vemos que é algo que nos desvia do caminho da nossa vocação. É um vídeo mais pesado, eu sei, eu preparei no meio de muitas orações, e é um assunto que eu não recomendo a pesquisa, eu fiz com muito cuidado. Então, que São Miguel nos guarde, Deus os abençoe, salve Maria Imaculada.